O que o texto vai nos mostrar aqui é que diante do crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, diante do crescimento da igreja do nosso Redentor e Salvador em Jerusalém, havia necessidade de que a murmuração fosse contida para que efetivamente Satanás não lograsse êxodo sobre a comunidade. Eles precisavam de homens qualificados, assim como também nós precisamos de homens qualificados em nossas igrejas para apagar aquilo que eu chamo de foco de incêndio na comunidade. Eu não sei se você já se deu conta, mas a murmuração, o descontentamento, a reclamação é como um pequeno fogo que começa num canto do mato e quando a gente menos percebe, lambe toda uma floresta. Os apóstolos estavam entendendo de que isso era sério, era muito mais do que um problema insignificante. Havia necessidade de que homens qualificados ajudassem a apagar aquele incêndio e resolvessem o problema da murmuração. Aliás, a palavra grega murmuração sugere o zumbir das abelhas. Aquele zumbido intermitente, constante, perene, que fica em nossos ouvidos, trazendo sobre nossas almas uma sensação de insatisfação. Foi Thomas Adams que disse que o sapo e o murmurador são produtos da lama. Thomas Brook afirmou que é melhor ser mudo do que murmurar. A murmuração, disse outro, descorou o homem. Matthew Henry, o notável e grande Matthew Henry, disse que as pessoas que se queixam são as que mais são motivo de queixa. E uma célebre frase de Thomas Watson, nossa murmuração é canção para o diabo. E uma das duas 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 Obrigado.